Gente, sintam a vibes desse vídeo, ó. Vou dar um play. Sentiu? Isso resume o vídeo de hoje, essa vibes. Deu uma tortura. Deu, era uma tortura, é. Gente, nós estamos falando da vibes da atriz Bruna Liesmeyer. Liesmeyer ou Liesmeyer? Acho que é Liesmeyer. Liesmeyer. Bruna Liesmeyer, tá? Sim, uma atriz que a gente já fez uma viagem juntos pra Nova York. Olha que chique! Quem não lembra daquela viagem de 2018, pela primeira vez que a gente pisou em Nova York, a Dona Bianca convidou a gente, né. Saudades. Validíssima a Bianca, né. Convidou a gente pra ir lá pra Nova York, a gente foi. E nesse grupo de viagens estava a atriz Bruna, que é uma pessoa muito legal. Inclusive, um beijo pra Bruna, se você estiver vendo, tá? Bruna, um beijo pra você. Mas esse canal, gente, aqui a gente não perdoa ninguém. A gente não perdoa amigos, não perdoa a família, não perdoa a gente. Então não podemos perdoar uma tour por uma casa muito diferente, que é a casa de Bruna Liesmeyer, não é mesmo? Gente, amizades, amizades, análises de vídeo à parte, tá? Essa casa da Bruna, esse vídeo, né, da tour da casa da Bruna, foi postado no canal Casa Vogue Brasil. Que é um canal de rico, que fica mostrando o lifestyle dos ricos. Com umas casa vibes, umas receitas vibes… A gente descobriu uma nova fonte de análises de casa aí, né. Gente, é umas casa vibes, de ricos vibes, né. E foi postado em 19 de junho de 2017. Antes até da nossa viagem com ela. Então a gente nem sabe mais se ela mora nessa casa ou não. Mas essa tour fez muito sucesso. E tem um motivo da gente analisar essa casa hoje, não é mesmo? Porque a gente vai contar depois da vinheta. Isso aí. Eu sou rica! Pobreza feca! O motivo pelo qual estamos aqui analisando a casa de Bruna é que nesse momento de internet, de vários youtubers, influencers e tal, sempre tem aquele rolê da vibes, dessa bambaia, do chão de taco. A gente sempre comenta isso com vocês, né. Isso, e a Bruna Liesmeyer, ela tem tudo isso, mas numa casa de rico. E a gente nunca analisou uma casa assim, numa casa de rico. Porque a última que a gente fez, se não me engano, foi da Kim Kardashian. Sim. Que era aquela casa de rico conceitual, que não tinha nada pra gente rir. Não dava nem pra tirar muito conteúdo do negócio. Tanto que a casa da Kardashian, acho que foi a casa de rico mais diferente que a gente já analisou. Que era muito clean, mal tinha móvel. Aquelas casas grandes que dava pra você correr, porque não tem nada dentro. Então a gente tem que alinhar o yin yang agora, eu acho. Se a gente for uma minimalista, a gente tem que falar de uma vibes. Panela, vibes pesada, equilíbrio. A casa… é importante ressaltar que a casa vibes… Caísa. Que a casa vibes não necessariamente é uma casa clean, tá? Ela não é necessariamente uma casa… Ela tem vários… um monte de coisa tuxada. Vocês vão ver, né. A casa de vibes é tipo uma casa de vó. A gente vai ver aí, ó. Vocês vão ver aqui já o negócio. A gente falou bastante desse vídeo, né. A reportagem da Casa Vogue começa com essa música que a gente introduziu esse vídeo. E antes dela começar a falar, eu já quero analisar aqui com vocês, né. Essa imagem aqui, da Bruna sentada no sofá dando a entrevista, tá? Desculpa. Bom, meninas, depois desse soluço, né… A gente vai olhar aqui pra essa imagem… Parece uma pintura. Poderia facilmente ser uma pintura renascentista. Por quê? Essa imagem dela. Porque tem conceito, tem coesão, tá? Gente, vamos começar falando da parede cinza lá atrás. Que é aquela parede de cimento queimado. Que muita gente na Casa Vibes tem, a parede de cimento queimado. Quanto mais, assim, rústico. É, quanto mais sem acabamento, melhor. Exatamente. Embora tenha um acabamento nisso, né. Um monte de quadro pendurado, que é um quadro que você olha um monte de rabisco preto, assim. Parece aquele desenho que você faz com caneta preta, assim. Que você não pode tirar a caneta do papel, que você vai… Uns rabiscos, uns rabiscos. Uns rabiscos, né. Aí em cima ali, meio que pela metade, tem aquelas cabeças de bichos feitas por madeira, sabe? Aqueles MDF, bem vibes. Porém, o que nos chama atenção neste cenário que eu tenho certeza que foi proposital aparecer nessa imagem… Com certeza. É a poltrona toda estraçalhenta do lado esquerdo da imagem. É uma poltrona toda rasgada, putrificada. Que na nossa época, na nossa casa, se tinha uma dessa era visto como feia, era visto como velha. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu já quebrei braço do sofá pulando em cima quando era criança. Então assim, a minha mãe tinha a pavor de estar com… Aí jogava uns panos por cima pra tampar os rombos do sofá, né. Sim, mas aqui ela põe o pano no assento, ela deixa os rombos à mostra. É pra mostrar, gente. O que antigamente, as mães falavam… Não, Deus que me livre na minha casa. Hoje é vibes você ter isso na casa. É vibes que vibes, meninas. É aquela planta seca ali no fundo, quase não aguarda. A planta toda seca, gente. Toda seca. Olha esse sofá, parece que um gato pegou aqui e rasgou todo o sofá. O que é ótimo pra gente que tem gato, né, que já é uma desculpa vibes. Eu acho que daqui uns cinco anos, nossa casa vai começar a ser vibes. Porque os gatos vão rasgar tudo, as cortinas, tudo… Exatamente, mas tem uma explicação pra tudo isso. E a Bruna vai explicar durante o vídeo, tá? Exatamente. Ahn… eu procurar uma casa… Ahn… Ela não sabia nem o que falar, gente. Gente, o primeiro que eles forem na casa dela, isso é uma assessoria que mete. Ela não queria, ela queria estar na casa dela de boa, sabe, tomando café dela. Ela queria estar de vibes. Mas a assessoria mete a casa vlog, lá e lá, de manhã, ela cansada. E a assessoria falou, Bruna, é importante você dar uma entrevista pra eles. Porque é um site conceituado, você é meio que uma coisa meio lifestyle. Você é uma atriz toda diferentona, com essa coisa vibes, né. Toda de… então ela se sentiu obrigada a fazer isso. Não fez. Eu sou quatro anos e de milhões de formas, mas esse aqui eu encontrei batendo na porta, falando, tem apartamento pra vender aí? A Bruna é do tipo de ser humano, que ela vai de porta em porta… Quando a gente foi alugar nosso apartamento, a gente fez isso. A gente saiu procurando… Porque tinha acabado as opções no aplicativo. Daí a Bruna, ela vai à rua, gente, procurar a casa. Vai. Ela falou, ah, não tem um bem velho lá atrás, acho que precisa de muita reforma. Eu falei, ah, é isso mesmo. Aí você já vê… olha que pensamento vibes, né. Porque a gente quer ter o mínimo de gasto, a gente quer chegar na casa pronta pra aceitar. Não, eu quero a casa velha, cair nos pedaços. Lá na casa da minha mãe, o banheiro lá de cima… Porque só tem um banheiro lá na casa da minha mãe, né. O banheiro lá de cima que todo mundo usava. Já comprou a casa simples, né. No começo da vida do meu pai e da minha mãe, é uma casa simples. Conforme a gente foi crescendo, o banheiro vai ficando mofado. A parede vai rachando. E o nosso pai e a nossa mãe, eles fazem de tudo pra tampar isso. Meu pai, ele subia no telhado e passava cimento no teto pra filtração no fim. Mas a infiltração vai voltar. Aqui, ela quer a infiltração. Porque é a decoração, entendeu? Aqui mostrou um outro lado da sala. Você vê, ó, aqui… É uma planta seca. Aqui, ó, acertei. Era um veado, uma cabeça de um veado na parede. E você vê ali atrás, gente, que tem um balanço. No meio da sala, tem um balanço. E umas coisas no chão, né. Que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas esse balanço, ele tem muita importância. Porque ele que a gente pensou, por que não fazer uma análise dessa casa, né. Quando a gente chegou nesse momento do vídeo, foi aí que a gente teve a certeza. Mas a gente vai chegar, que é o A. Sabe como falar? Eu sei que a gente tá falando muito, mas a gente tá muito empolgada. É, a gente tá muito empolgada. Vamos ver, vamos ver. Essa é a minha primeira casa. Então, isso é engraçado, porque quando eu… Ela tá balangando, tá? Pra vocês estão vendo, mas ela tá balangando. Então, isso é engraçado, porque quando eu… É que sabe quando você vai balançar e você solta e pula? Ela fez isso dentro de casa. Essa é a diversão de ter um balanço dentro de casa. Ó, quer ver? Você liga. Comprei e a reforma ficou pronta. Eu pensei que eu ia chegar aqui, eu ia quicar pela casa inteira. Ficando eufórica. Ela não gostou ao nível de nem se importar com a casa. E eu entrei, não tinha nada ainda. Era um sentimento de… Mas ainda não tem quase nada, né. Só tem um monte de livro no chão. Ó, esse é o canto… Gente, olha quanta coisa no chão. Pra que gastar com estante, gente? Gente… Você pode colocar o livro tudo no chão, meninas. Acho que até que é o Harry Potter, não é? É, uma coisa meio bruxa. E olha… As plantas caídas também têm conceito. Tem as folhas, ó. Tem as folhas. E a mesa feita de cavalete. É, o cavalete com um tampo em cima, tá, meninas? Tá, vamos ouvir. De assentamento no mundo, sabe? De falar… Puxa, talvez todo o trabalho que eu tenha trabalhado nos últimos anos se… dá forma, sabe? É a forma do trabalho. Você entendeu? Eu não entendi. Ela queria enrolar, hein. É… Ai, viu o fato? Ela basicamente disse que essa casa é o resultado de todo o trabalho dela. Isso. Porque ela tem uma carreira bem diferentona mesmo, né, a Bruna? A Bruna, ela faz o que ela quer. Faz o que ela quer. Ó, aqui tem uma visão da cozinha. Não tem armário, nem de bolas… Nada. Mas o pouco de armário que tem também é um armário meio chique. Eles transformam a coisa vibes numa coisa chique de rica com coisa de gente que não tem dinheiro. Isso, e aqueles filtros de pano. Ah, isso aí é muito vibes. Filtro de pano é vibes. Até do modo você economiza no de papel, né. Arrasou! E o paninho de prato dobradinho no fogão, me identifiquei. Era calma, eu achei que fosse euforia, mas era calma. Isso é papo de gente vibes. Ai, quando eu cheguei na casa nova achei que ia ser euforia, mas era calmo, calmo. Não é calmo. Quando eu entrei nessa casa aqui eu pulei pela casa inteira, feliz da casa, a gente alugar um apartamento maior. Uma casa precisa ter história. As coisas aqui têm história, elas vendem ao mundo. Os copos da amostra, né. Pega poeira. Não tem problema pegar poeira, né, meninas. Uma folha seca na samambaia, ó. Essa planta super seca no pote de toddy, sem rótulo. Chique, pra fazer acerol. É. Eu queria que ela lê em cima, fazer essa luz. Ai, o pote pra fazer acerol. Pra fazer acerol, né, gente. Antigamente, o pote de Nescau era menor, assim, você fazia acerol dentro. Como lavar a linha, né. Ali, ela embrulhou a luminária com papel. As coisas aqui têm… Ah, uma cor mais vibes também. Olha essa madeira ali atrás, destruída. Toda destruída, toda arriscada. Uma tampa de… qual é o nome daquele negócio que a gente bota no isopor dentro? A cerveja, pra levar pra praia. O isopor de cerveja de praia. Ela tá dando uma explicação, que a casa tem que ter história, hein. Importante essa parte. Tem história, elas vêm de algum lugar, de alguém, de algum momento da vida. Gente, gente, isso aí, olha, isso é uma coisa que é passada de gerações pra gente, assim. Porque quem nunca casou, aí não tinha móvel, aí a tia dá um armário, a tia dá um fogão velho. O nosso fogão era da sua irmã, lembra? Gente… O fogão era da minha irmã, ficou com a gente até o segundo apartamento. Então, gente, essa coisa de repassar é uma coisa chique, olha isso. É, por isso que você pode começar a aplicar o estilo de Bruna, a Liesmaier na sua vida, a vibes. É, alguém te dá a cama e fala, ai, gente, isso tem uma história. Tem uma história, né. É uma cama com uma história. Ah, que a minha tia fez meu primo nessa cama, você pode falar. Isso, tem história sim nesse… vídeo. Vamos lá. De alguma alegria ou alguma dor. E eu acho que é isso que traz aconchego e conforto. A dor dos outros… Olha, o jeito que ela deixa é macabra, Bruna. Olha o jeito que ela deixa o livro do lado da privada. Temos a privada, do lado, uma caixa verde, né, com uma planta em cima. Um livro aberto, de página pra baixo. É porque às vezes não quer marcar a página, você já deixa abertinho. Mas na nossa casa, a nossa mãe coloca a bíblia aberta pra cima. Aqui é o invertido. Ai, é verdade. Vibes. Vibes. Desde que eu comecei a conversar com as arquitetas e com a Mestra de Obras e são… Eu não sou de arquiteto pra fazer isso? Tá com o outro lado, toda rasgada, um esquadro pilhurado. Eu acho que ela deve ter que mudar algumas coisas, disposição de alguns. Duas arquitetas mulheres, uma Mestra de Obras, uma engenheira elétrica. Uma equipe de mulheres, quase. Bacana, valorizou, né. Ai, tem uma flauta ali do lado. Tem uma flauta em cima de um tambor. Ai, tem uns instrumentos pra você tocar ali na sala. Chique, né. Bem flagrinha tocando foto também. É bem isso mesmo. Tudo que se colocava no caminho da obra era bem-vindo. Aparece que não dava pra quebrar, então… Tudo que se colocava no caminho da obra era bem-vindo. Ela quis dizer que as ideias eram bem-vindas, que as aplicações… Ela entendia que os problemas também eram bem-vindos. Será que é isso? Olha a mesa toda, com o tampo ralado do lado. A lateral da mesa toda ralada. História! Então, virou a parede mais linda da casa. Você vê que ela tá com uma dificuldade de cortar a mandioca. Ela nunca cortou a mandioca, só que pro vídeo da Casa Vlog, ela vai cortar. Tem que acordar cedo pra cortar a mandioca. E ó, você vê que é cedo, que é um sol de cedo. Nossa, não tem uma cortina, um sol quente na cara. Vamos ver. E quando os meus amigos vêm e as coisas quebram, eu amo. A Bruna é a primeira pessoa que gosta que os outros quebram as coisas na casa dela. Assim, caiu, quebrou, beleza. Mas é o quê? Mas pra gostar, né… Gostar já é demais, Bruna. A gente compra o conjunto de sobremesa, quebra um, aí desvalida tudo. Porque aí você vai comprar um outro e não vai mais bater. Não tem mais, não existe mais. Tudo isso é suazonal, gente. Você vai nas casas de todas as lojas, de pobre e de rico. Não tem mais igual, que as pessoas te dão lá, quando você faz o chá de… O chá de morar. O chá da cozinha. Aí as pessoas te dão, que você nunca mais encontra daqueles. Nunca mais. E quebra um por um. Parece Jogos Mortais, vai morrendo um por um. Até não sobrar mais nada, viu? Ai, Felipe, não fala uma coisa. Eu quebrei duas já lavando o louço. Ou seja, tamo indo na listinha ali. Não dá pra colar… Olha o tanto de taça. Vamos ver, vamos ver. Calma, vamos ver. Os armários são tudo abertos, não precisa de porta. Deixa pegar poeira, porque é a história. Ah, não, no Jujo tinha porta, né. Até o dela tinha, que era vibes, tinha. Vamos ver. Tem uma cachaça logo cedo, olha. A Bruna, ela corta a mandioca, bebe a cachaça. Corta a mandioca, bebe a cachaça. E aí vem coisa nova e nunca é um problema. Se mancha sofá ou se mancha chão. Não é um problema, porque você tem dinheiro pra comprar mais. Não, tem um porquê. Sabe por quê? Mancha na madeira, eu acho tudo bem vindo. A mancha no teto, quando as pessoas se balançam, se balançam… Tudo… Gente, olha essa imagem. O que que é isso? Parece que é o mundo perdido. Gente, ela balanga a ponta do pé dela sujar o teto. Ai, é que você não viu o pé dos meus primos quando a gente desceu no barranco. Quero ver que eu ia gostar de ter aquele pé de terra assim… Sempre na casa dela, você vê umas pegadas no teto. Você pensa, a gente tem um espírito aqui dentro. Mas não. É a Bruna, ela fala que tudo tem história. Tudo que quebra faz parte da história da casa. Ou você vai pisar nos cacos na casa dela, que ela não faz parte da história. Acho que ela continua o texto, não. Eu fico com uma manchinha no teto, de encostar o teto na parede. É… Tudo isso é história da casa. É a história da casa, gente. Então, vocês viram aquela treta que teve da Kim Kardashian com a irmã dela que uma bateu na cara da outra e a outra ficou… Pá, com a maquiagem na parede. É a história da casa. Se a Kim Kardashian fosse vibes, ela pensaria que aquilo era uma história. Não sei se vocês viram, mas ela tá se balançando. E a janela não tem grade, não tem nada de bocetão. Gente, se essa menina me voa pra trás, ela me engancha nessas árvores. E ninguém vai ficar sabendo que ela tá aqui. Porque ela vai estar sem celular, mora sozinha… Ninguém vai saber que você vai estar pendurada na árvore. A única história que vai ter é no Cidade Alerta. A garota cai na janela. E ela fez um rosto bem vibes, assim, pra estar nessa cena, ó. Que ela tá sendo gravada, quer ver? Olha a expressão. Olha o pé, o pé no teto é impagável. Olha, olha o rosto dela, ó. Toda atriz. Olha, aí você vê um outro detalhe, ó. Tem uns buracos ali na parede também, meninas. Olha esse monte de papel na mesa, me dá agonia esse monte de papel, assim, arrumar. Os boletos, né. Ou é texto das novelas. Atriz. Mas eu… Look Inside! Foi a arquiteta que fez isso, essa palhaçada? Porque você olha, aqui não tem nada dentro. É um buraco, pra você olhar, não tem nada dentro. Tinha um glory hole. Glory hole. Pesquisa o que é glory hole aí, então. Não, não pesquisa não. Gente, ela guarda até a vassoura quebrada, aquela parte de cima da vassoura. Ali, ó, perto da boneca de um fantoche, uma vassoura quebrada. História. História, né. História. Vamos ver o que mais aqui. Aí se é a Maíra Medeiros, vocês chamam ela de acumuladora lá de Moxigalão… Injusto, tá? Bem injusto, isso. E ela continua abalangando. E essa parede tá ali, até agora, até hoje. A história da casa, a história de quem esteve aqui. Todas as festas que essa velhinha deu. Todas as vezes que ela ficou bêbada e muito feliz. E ela tava na casa dela, com a família… Não é isso que ela era assim. Às vezes ela tava louca pra reformar. Eles não tinham dinheiro pra reformar, né. Acho que casa é um pouco esse, tem esse sentido. O sol sempre foi muito importante também. Por isso que não tem cortina, ela deixa o sol entrar, à vontade. A Ana Cardosa, gente. A Ana Cardosa entende dessa vibe. A Ana Cardosa é vibes, né. A Ana Cardosa é uma vibes. Só que ela é uma vibes assim, que ela… Que ela tem permuta, aí ela não vai recusar. E ela tem certos luxos, assim. Ela não deixaria a parede quebrada desse jeito, a Ana Cardosa. Ah, é verdade, é verdade. A Ana Cardosa é vibes. Aquela era vibes, a gente não sabia. Desculpa, Ana. Agora a gente já entendeu, tá? Deu pra entender. Como é lindo. Olha essa parede! Olha essa parede, gente. Isso aqui na casa da minha mãe era uma obra inacabada. A gente fazia a obra lá em casa, era assim. Então, mas não é nó… Você tá falando errado, né? Obra inacabada é história. História. Ai, eu preciso pegar o jeito do negócio. Precisa. Interfere sozinho, sabe? Ele próprio. Uma pia chique. Parece aquelas pias de passarinho tomar banho no jardim de rico, sabe? É uma planta sentada na cadeira, você viu? Ai, jura? Tava uma planta sentada ali, viu? Parece que essa parte reformou e aquela não. Sabe, aquela que tá no último? A gente tá precisando ir ali. Ai, Matheus Hilti, salva Bruna Linsmaier. Ai, e realmente tem uma planta sentada. Tem, pra descansar. Olha que chique, que descansar. Interfere sozinho, sabe? Ele próprio, vai fazendo desenhos e recortes. O sol interfere sozinho, fazendo desenhos e recortes. Isso é muito papo de tablado, tá? Tablado. Teatro é assim. Gente, vocês veem a casa da blogueirinha lá, do Bruno. Dá uma olhada nos vídeos dele. Não tem nada na casa, ele nem assistiu lá. É isso! Tudo jogado, não tem móvel. Só faltou ter um buraco na parede. Deve ter. Coisa de ator, ator é meio assim, né. Eu amo como ela termina o vídeo. Ele é o sol, cara. Ele é o dono, ele tem que reinar, ele que manda. O que a Bruna comeu pra fazer essa entrevista, gente? Ela fica achando assim, ela tá arrumando. Tem cano, bebeu… Ele faz arco-íris quando bate nos vidros ou no espelho. Acabou? Já posso ir embora? Ela deve estar falando, já posso… Acabou? É, acabou. Muita coisa. Isso é muita coisa de que não tem mais o que falar. Fala, fala, fala. Tá cansada já. Muita coisa. Ninguém mostrou todos os quartos, ó. Gente, olha, eu amei. Não sei se vocês amaram. Esse site, como o Fih disse, realmente é um prato cheio pra gente. Tem várias casas lá. Você que tá vendo esse vídeo agora, corre pro site lá… Site não, pro canal. Da casa Vlogle. Corre pro canal da casa Vlogle e comenta aqui embaixo qual a próxima casa que a gente pode analisar, né. É difícil bater essa, hein. Mas a gente tinha visto um Tia Débora Seco ali, ó. Tia Débora Seco. Tem a casa da Regina Cazé, tá? Que também é um prato cheio aí pra gente. E se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Rumo aos 3 milhões aqui do Diva Depressão. Queremos bater 3 milhões nesse ano de 2020, gente. Aproveita e comenta, tem alguma coisa vibes aí na sua casa? Um buraquinho aí… Uma infiltração. Infiltração, pode ser mesmo. Mas se lembre, história. Tem história, tá? Você para de me xingar quando eu quebro as coisas. É história, enfim. É história. Sujou a parede? História, história. Pobreza pega!